Olha só o traficante, hein? Olha só esse caso, o traficante num baile funk. Tava com fuzil na mão, granada na cintura, esse homem ganhou o apelido de traficante MC. Tá na mira da polícia. Olha o vídeo, tava ostentando fuzil na mão, granada lá na cintura e suave na nave. Quer ver? Eles são MCs e arrastam multidões para bailes dentro das comunidades cariocas. Mas no meio do ritmo envolvente do funk, letras que fazem menção ao tráfico de drogas, aos líderes de facções e até mesmo outros crimes, são os famosos proibidões. Preste atenção nestas imagens e observe a quantidade de armas. São pistolas e fuzis, mas não é apenas parte do público que está armada. O homem flagrado em cima do palco com uma pistola na mão é conhecido como MC Pose, um criminoso que era ligado à milícia, mas que hoje faz sucesso nas comunidades dominadas pela maior facção criminosa do Rio. Nas redes sociais de MC Pose, fotos usando drogas e também armado. Quando você reúne pessoas ou disponibiliza para pessoas algo falando de uma atividade criminosa e colocando aquilo como algo a ser seguido, algo a ser feito, como algo que seria bom, algo de interesse, do seu interesse, isso chama-se apologia ao crime. Enaltecer, exaltar ou até mesmo elogiar um traficante é considerado crime pela legislação brasileira. A apologia ao crime ou criminoso prevê prisão de três a seis meses ou multa, dependendo da situação. Mas a pena pode se agravar quando, por exemplo, o criminoso, que além de fazer a apologia, estiver com armas ou explosivos. Atualmente, segundo a denúncia, MC Pose vive na Vila Kennedy, zona oeste do Rio. A conduta dele está sendo investigada pela delegacia de Bangu, responsável pela área. Não, aí você me fala, mas peruca não era um guarda-chuva na mão do traficante? Ah, será que aquela granada não era um pacote de bala para crianças carentes? Porque tem um coração bom, coitado. Não, não é. É uma granada, sim, segundo a polícia, e é um fuzil. Ele é bandido. Não vem com essa hipocrisia, fala, ah, mas pode ter, às vezes não guarda a chuva e confundir. Meu amigo, o bandido é bandido, o trabalhador é trabalhador, não dá para misturar. Um é água, outro é óleo, não tem como juntar, tá bom? Então a polícia sabe muito bem que é bandido no Rio de Janeiro. Olha lá o fuzil, vai falar que é guarda-chuva. Isso é fuzil, isso é bandido que atira e mata o policial que é trabalhador, que é pai de família, levando sustento para a família, tendo que enfrentar bandido com fuzil, enquanto trabalha com a .40 que falha, mais que tudo, rapaz. Falha, fala mais que sinal de operador de telefonia no Brasil, para você ter ideia. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.